Ae, DJ, avisa lá que nós tá aí, certo? Esse é o DJ, até 2030 é só pedrada Depois de 2030 é só tijolo e bloco É nós que tá, próxima estação, DJ Murilo Azevedo, terror de São Paulo, não tem jeito O baile tá louco, ela só embrasada com a lata na mão E no back na boca, dá os cortes no whisky Ficou alterado, então vamos pra casa rezar Desce piranha, dê piranha que eu te banco whisky Sei que tu quer importantaka e amarragada Murilo Azevedo, DDSV, DJ e Aam, mulher que ela só manda É bocal na pepeca das putas É putaria dentro das favelas É sacanagem no meio do baile e se tiver piranha Ela é esquifa de Ela é sacanagem no meio do baile e se tiver piranha O baile tá louco elas tão embrasada com a lata na mão e o baque na boca no corte do whisky ficou alterado então vamo pra casa resenha tá louco Desce piranha que eu te banco whisky sei que você quer Toma rajada Murila Azevedo DDSV DJ a muleca é só porrada É porcadão na pepeca das puta É putaria dentro da favela É sacanagem no meio dos baile se tiver piranha nós que fode anos É porcadão na pepeca das puta É putaria dentro da favela É sacanagem no meio dos baile se tiver piranha nós que fode anos É porcadão na pepeca das puta É putaria dentro da favela É sacanagem no meio dos baile se tiver piranha nós que fode anos É acanagem no meio dos baile se tiver piranhaé nós que fode anos Obrigado.